E que bosta de... Olha bem pra ela Che moço Vem Olha bem pra ela Che moço Olha bem, olha bem pra ela Che moço, olha bem pra ela Che moço, vem Olha bem, o jeito dela me vacila Olha bem, o jeito dela me anegila Esse par dela é todo good Eu não sei o que eu fiz, eu não sei o que vai ver O jeito dela é assim, é melhor eu fugir Quero estar bem fly como os bros Não quero mais entregar com as negas, com essas rons Volume tá muito alto, tá me pra zelar Posso estar contigo, pega em qualquer lugar Agora vou tocar, já me cansei de olhar Vamos numo, viva lá, o clima vai rolar A gaja é muito louca, diz no capa pra enrolar O melo já tá aqui, então ninguém pode faltar Então bebe, aproveita porque até que a patada Porque até que a patada Olha bem, olha bem Olha bem, olha bem Olha bem pra ela Che moço Olha bem 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 pra ela Che moço Olha essa dama, o que tá me fazer? Eu que não quero, tô a obedecer Só que ela não para, hoje eu vou morrer Então moço a paz, eu não quero te arrastar Se estás no meu pó, tenta dançar e relaxa Sinta-te em casa, porque hoje vais te ir lá A hora tá quente, então vamo dançar Ei Olha só pra ela Quando ela passa todo homem, olha pra ela Baby com essa toscurva, tu parece a leva Moço, és muito bela Ensacado mel Ei Tô com ela Em benguela Andai por cima É filha leia Eu que sou uma pelha Levo ela pra gomeia Vou com ela com a mão O limite é o chão Vou te pôr de conchinha Vou te fazer como o chão Moço Moço Olha bem, olha bem Olha bem, olha bem Olha bem pra ela Olha bem, olha bem Olha bem pra ela Olha bem, olha bem Olha bem pra ela Olha bem, olha bem Olha bem, olha bem Olha bem pra ela Olha bem, olha bem Olha bem, olha bem Olha bem pra ela Olha bem, olha bem Olha bem pra ela Olha bem, olha bem pra ela Olha bem, olha bem pra ela Olha bem, olha bem pra ela